Música Deixa só no beijo, seja tarde que já tem o papel principal do meu filme E mais curta mensagem, mais vamos levar com um gato só de praça Semelhado amor, que passava mensagem, mais além de sentimento mais simples Sobrevive a resposta de Deus, que é administrar o seu velho amor Tem que for cantando amor, que olhar e chamar, você me senta lá mais bem Evoção, os pés de amor, que sonha unindo o final, que unindo o final feliz Evoção, os pés de amor, que sonha unindo o final, que unindo o final feliz Aqui é de seguir o passo da felicidade, aqui é de um sol que brilha o lado que ilumina Aqui é de novamente nós dois, um bom e um espírito no seu estilo A na mesma Pickering Música O teu combate que acompanha os permisos da felicidade, aqui é de uma falsão Que você meruktura pelo teu esquecimento e tegtura Te juntar decisão ao sonho e você me braucht um desperdício de te distrumprir E o que você meurtriu o namor rei e algum estimPro? Às vezes, aí é de novo se tornou a moar rei e agora Fazonte ser um desperdício de te Edgar постararesarrive, você nos matou wasn cum White O que é um bê? É o principal do meu filme E vai toda mensagem mais abandonada Como é que sabe pra acelerar o amor E passar uma mensagem Fazendo um sentimento mais simples Sobrevive a resposta de Deus Que administra o seu talento E que você não dá no outro Se olhar me chama Você não é sem drama Mas tem emoção Suspente amor Ficção e iluminação E o iluminado tem emoção Suspente amor O iluminado tem F.A.T. Que tem que esparcar o iluminado F.A.T. O sol que a paz vai iluminar F.A.T. Solamente nós dois Com o filme F.A.T No filme F.A.T 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 Tchau, tchau.